Embaixadores e embaixadoras da liberdade, estou de volta para mais uma super live, vamos para cima e vai que dá! Já chega com papel e com caneta na mão, dizendo assim ó, sucesso exige hábito, sucesso exige confronto, sucesso exige progresso. Já chega com papel e caneta na mão, escrevendo assim ó, sucesso exige data, talvez seja hoje o dia de você colocar data, talvez seja hoje o dia de você colocar data, colocar hora para você realizar aquilo que você não vem realizando há muito tempo. Se ligou no movimento? Ei, já pega papel, já pega caneta e já começa a fazer a sua lista de... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto